O inscrito? O inscrito? Boa noite, o nosso mini-projeto para a aula de microcontrolador é um equalizador gráfico constituído por um amplificador de som, um amplificador constituído por um ampop, um capacitor e um potenciômetro que seria um ajuste de volume. A saída do nosso querido amplificador é jogada na entrada analógica do nosso querido microcontrolador O microcontrolador que faz, ou programação instalada dentro dele, é que faz com que todas as carreiras de leds venha ser feita nas carreiras de leds. De acordo com a batida, ou com o próprio som na música, ou o volume da música, as carreiras vão ser mesmo, de acordo com ele. Isso foi um efeito agradável e interessante para a música. É um projeto simples, mas de grande entretenimento para quem é amante da música. Então, nós fechamos por aqui a nossa apresentação do nosso mini-projeto. Muito obrigada. 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 Obrigada.